Desenhando com o meu papel de trouxa! É brincadeira, isso aqui é desenho-se comigo! Folha, eu vou utilizar essa folha aqui, de aquarela. Eu canso que você podia me patrocinar, né? Vou mostrar essas folhas. Pausa no vídeo que eu vou fazer uma chapinha no meu cabelo que tá ruim. Uma nova mulher. Bom, eu vou sortear uma fruta. Melancia. Ah, isso aqui é minha placa nova, eu não sabia que vocês tinham notado. De lapiseira, usa normal ou é infantil? Não tem uma melancia, mas eu acho que eu vou desenhar uma menina melancia. Ela não tá falando da mulher melancia. Eu acho que vai ficar bonitinho essas sardinhas aqui que eu tô fazendo. Vocês acham que eu deveria usar a borracha que eu paguei meu win? Ou a borracha gay? É, vocês sabem das coisas. Vou poupar vocês o processo da caneta de nitro, porque eu acho que não é muito necessário. Eu vou pintar agora com aquarela, não vou nem dar outra opção de cor, porque eu quero pintar com aquarela e ponto. Vou pintar! Bom, gente, no final ficou assim. Poderia ficar melhor? Poderia. Mas vai ficar assim.